Olá, está no ar mais um minuto LFTV News com as principais notícias da semana aqui em Lauro de Freitas. A Semana Nacional do Trânsito aqui em Lauro de Freitas teve seu início marcado por uma mega blitz na última terça-feira. A campanha, que vai até o dia 25, tem o objetivo de relembrar aos motoristas cuidados e deveres básicos na direção. A Rua das Locadoras passa por intervenção por conta das obras da estação-aeroporto. A construção de um viaduto sobre os trilhos do metrô tem previsão de inauguração para o final do mês de outubro. E agora é claro a nossa dica para o seu fim de semana. Neste sábado, a banda Negra Cor vai apresentar sua nova canção de trabalho no show comandado por Adelmo Cazé. Além do novo sucesso intitulado Vai Viva, o repertório da banda terá hits como Jogue Tudo Pro Alto e Coração Tambor. O show tem início marcado para 21 horas e a entrada custará R$ 50. Já no domingo, o quarteto Bago de Jazz realiza mais uma apresentação no Parque Ecológico, das 15h30 às 17h. Se você ainda não foi curtir o som instrumental ao ar livre, não perca a oportunidade. O evento é para toda a família. Essas e outras notícias você encontra no nosso site, lftv.com.br. Nos acompanhe também nas redes sociais e entre em contato com a nossa equipe através do WhatsApp pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e nos vemos na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho